Gente, olha, nós fomos até a Arena Lira. Lá aconteceu, na verdade, a seletiva dos Jogos Estudantes Brasileiros de Vôleibol. Assim como nos programas anteriores, nós mostramos também a seletiva de basquetebol e atletismo. Veja! A seletiva foi marcada por muita disposição. Durante um mês, cerca de 970 alunos de um ensino médio das escolas públicas e particulares de Alagoas estiveram em busca de uma vaguinha no Mundial Escolar, que ocorre no mês de outubro no Bahrein. E o presidente da Federação Alagoana de Esportes Colegiais, Irã Cândido, trouxe mais detalhes. A primeira fase que o atleta vai ter, o estante atleta, é para chegar ao Bahrein. É a etapa estadual. Quem passar pela etapa estadual vai para a etapa nacional, que vai ser realizada em três estados diferentes. Algumas modalidades em Palmas, em Tocantins, outras em Aracaju, Sergipe. E o judô e parajudô será aqui em Maceió, Alagoas. Nós temos mais ou menos 970 atletas participando dessa etapa, da etapa estadual. E destacando que para etapas nacionais, o sistema CBDF, AEC, nós disponibilizamos passagens aéreas, hospedagem, alimentação, transporte interno. Tudo que o estudante atleta que vencer aqui na etapa estadual, terá direito a desfrutar, a participar de um grande evento e continuar construindo o que a gente busca, que é a construção de um bom cidadão. A Annalise e a Camila estão focadas em conseguir o objetivo para disputar o Mundial. E sabem bem que o esporte é fundamental para a melhoria educacional. Eu acho muito importante, eu e a minha dupla, a gente está no terceiro ano de ensino médio. E assim, nessa correria dos estudos, para passar na faculdade ou não, jogar é essencial, para você distrair a cabeça. A gente joga praia e quadra. Então assim, é importante esse campeonato para representar a Lagoa dos outros estados bem. Sair da sala para relaxar um pouquinho, curtir o esporte, que é muito importante. Ele ajuda tanto nas relações familiares, quanto nas relações entre a sociedade, no cotidiano, bem normal. A gente está muito ansiosa para ir para lá. De preferência, a gente vai ganhar esse campeonato e vamos dar tudo da gente. E para falar do nível da competição e a importância para a inserção do esporte para estudantes, conversamos com o professor de Educação Física, Giovanni Costa. Quanto a trabalhar com estudantes e atletas, é importantíssimo porque você alia a educação e o esporte, que são fortes aliados no combate à droga, para a inclusão social e também na formação do cidadão completo. E muito sucesso aos atletas alagoanos. Irancândido, Wilton, Felipe, Diogo, todos os grandes amigos. É um prazer de encontrar o nosso grande Yuri, um dos caras muito importantes no xadrez. É a equipe de futebol, mas na verdade a gente ficou muito feliz pela organização do evento nessas seletivas para o Jebis. Conte sempre com o Esporte Campeão. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.